Gosto de bater em todas as forças Onde estará e porquê Quero saber tudo de uma vez Xana, topo Olha à porta, vai ver quem é Xana, topo Quero aprender como é Por isso vou de porta em porta Na ilha todos já conhecem Quem é a mais curiosa Xana, topo Olá Sou eu Está alguém em casa? É só para fazer uma pergunta Era só para saber As flores desta ilha cheiram-me tão bem Como faze-me uma solução? Ah, e já agora Fiquei alguma casinha vazia Em que não vi falar ninguém Era para eu morar Pode ser pequenina Comorida, aprendora Xana, topo Olha à porta, vai ver quem é Xana, topo Quero aprender como é Por isso vou de porta em porta Na ilha todos já conhecem Quem é a mais curiosa Xana, topo Xana, topo Xana, topo Xana, topo Xana, topo